A guerra entre Rússia e Ucrânia foi marcada por mais um dia de troca de ataques e mortes de civis, incluindo uma adolescente de 14 anos. Moscou afirma ter conquistado novos territórios na região de Donetsk, na Ucrânia, enquanto Kiev continua avançando sobre a região russa de Kursk. Os detalhes com a correspondente Priscilia Asbeck, direto da Europa. Um dia de luto foi decretado neste sábado na Ucrânia, depois que pelo menos seis pessoas morreram e 97 ficaram feridas, incluindo 24 crianças, em um ataque russo à cidade de Kharkiv, no nordeste do país. De acordo com as autoridades ucranianas, cinco bombas aéreas guiadas foram usadas na ofensiva, que é uma das maiores já realizadas neste verão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques foram horríveis, covardes e tiveram como alvo residências comuns em um parquinho da cidade, deixando uma garota de 14 anos morta. Um comandante ucraniano afirmou que os ataques foram lançados do território russo e o tipo de bomba guiada usada tem um módulo de controle, o que indica que a Rússia mirou especificamente uma área civil. Zelensky afirmou ainda que a melhor forma de defesa da Ucrânia é atacar os aviões que transportam essas bombas. Por isso, reforçou o pedido para que os Estados Unidos e aliados ocidentais retirem as restrições ao uso de armas de longo alcance para atingir alvos militares em território russo. Enquanto isso, os ataques ucranianos dentro da Rússia continuam. Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesta sexta-feira na mais recente ofensiva na região de Belgorod, 40 quilômetros ao norte da fronteira com a Ucrânia. 37 dos feridos, incluindo sete crianças, foram levados para hospitais da cidade. As autoridades também informaram que uma mulher ficou ferida neste sábado durante um bombardeio ucraniano na cidade fronteiriça de Shebekino, também na região de Belgorod. A ofensiva ucraniana na Rússia, iniciada no dia 6 de agosto, já é considerada a maior realizada em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. E Moscou acusa as potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, de agirem junto com a Ucrânia. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia pediu que organismos internacionais e países relevantes condenem o que classificou como um brutal ataque terrorista. Moscou também defendeu que a comunidade internacional se distancie da Ucrânia e de seus aliados ocidentais, que, segundo a Rússia, ajudaram a cometer os crimes. Conforme as tropas ucranianas atacam o território russo, Moscou tem intensificado ataques no leste ucraniano. Neste sábado, as forças russas informaram que ganharam o controle do assentamento de Kirov, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Donetsk é uma das quatro regiões ucranianas que a Rússia diz ter anexado, apesar de não controlar totalmente o território. A Ucrânia e seus aliados dizem que a ocupação é ilegal e Kiev promete responder pela força. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças têm repelido os ataques ucranianos dentro da Rússia e afirma que Kiev não conseguirá desviar as forças de Moscou do leste da Ucrânia.